Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje eu quero falar com você sobre ferramentas, ferramentas na importação. Eu tenho recebido aqui algumas mensagens de gente perguntando qual o software que você utiliza para gerar DI e sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Aguenta já que eu já volto. Que bom que você está aqui. Muito bem, no Comex Blog, se você ainda não me conhece, a gente gera conteúdo para importação e exportação de espaço aduaneiro. Eu mantenho um site que é o www.comexblog.com.br, mantenho um canal no YouTube e agora também tenho um podcast nos principais aplicativos. Então, você pode nos seguir em todas essas redes, em todos esses lugares, porque a gente sempre tem conteúdo relevante para você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se estiver assistindo pelo YouTube, fica o convite para você se inscrever agora. E se você está ouvindo pelo podcast, assine esse podcast, porque assim, toda vez que a gente gerar um conteúdo, você vai ser notificado. Muito bem, vamos falar do assunto de hoje. Qual é o programa que eu utilizo para gerar DI? Antes de dizer sobre o programa e sobre o que ele faz, eu preciso rapidamente te explicar o porquê que isso é relevante. O Cisco Max existe desde 1997 na importação, mas sempre foi um sistema muito ruim, um sistema de pouca usabilidade. O governo sempre entregou o mínimo para você gerar DI e o restante as empresas de mercado ofereciam essa solução. Com o aprimoramento do comércio exterior ao longo dos anos 90 e anos 2000, novas ferramentas foram aparecendo. E hoje, eu diria que é praticamente impossível você ter uma boa gestão do seu despacho aduaneiro, da sua importação, sem uma ferramenta. Ferramenta essa que gere a DI, mas que vá muito além do que é esta informação, do que é esta geração apenas de dados. É preciso ter mais informações, desde relatório até a facilitação dessa gestão. E a ferramenta que a gente usa aqui no escritório é a ferramenta da Conexus, o Conexus Cloud. E por que eu utilizo essa ferramenta? Já passei por cinco outras ferramentas, desde a mais simples até aquela que vendia uma integração com todas as etapas, todas as fases. E eu, em algum momento, ficou a desejar essa ferramenta. E o Conexus foi o que acertou a maior parte das minhas demandas. E então, respondendo por que eu utilizo o Conexus? Alguns são os fatores. O primeiro deles é o seguinte. O Conexus nasceu para o comércio exterior. Hoje, ele faz muito mais do que o comércio exterior apenas. Ele faz a distribuição, ele está em armazéns, mas ele nasceu para o comércio exterior. Os seus desenvolvedores eram pessoas que estavam mergulhadas na importação e na exportação. Então, todas aquelas particularidades existentes em uma operação de importação que não existe em uma operação comercial comum de compra e venda do mercado interno, o Conexus entende. O Conexus sabe como fazer. Foi um dos primeiros softwares que eu tenho conhecimento que tratou a operação por conta e ordem e por encomenda do jeito exatamente como ela tem que ser. Campos específicos, informações específicas. Então, eu já disse em outros conteúdos escritos e gravados de que não adianta você pegar a sua ferramenta atual e tentar customizar. Isso vai dar errado. Por quê? Porque o comércio exterior tem as suas particularidades. Se o software que você está usando hoje não entende essas particularidades, ele não te serve. Vou te dar um exemplo. A nota fiscal de entrada na importação é completamente diferente de todas as outras que a gente conhece no mercado interno. Se o software não estiver preparado para isso, não serve. Então, o primeiro ponto é o Conexus nasceu dentro do comércio exterior. O segundo ponto é o Conexus é utilizado pela maioria dos meus clientes. Como ele é uma ferramenta web, uma ferramenta online, se o meu cliente utiliza essa ferramenta, eu vou lá, acesso com uma senha e uma permissão exclusiva do meu cliente, eu vou lá e acesso a base de dados dele e passo a gerar as informações que eu preciso, conhecimento de embarque, declaração de exportação, exporta a declaração de exportação, depois importo o XML, tudo isso dentro da base de dados para o cliente. Isso pode parecer simples, mas para o meu cliente é uma informação extremamente relevante. Por quê? Porque ele entende que todo o conteúdo que eu gero é a partir de dados que ele gerou antes e que eu só complemento as etapas. E as etapas que eu gero a partir dali, depois eu retorno para ele com essas informações atualizadas. Clientes, por exemplo, que têm uma descrição específica, que têm um código específico e ao invés dele gerar conteúdo e me mandar isso numa planilha, num XML, ele já disponibiliza para mim para que eu gere essas informações lá. Então ele tem o controle desde a abertura do processo até a DI desembaraçada e depois a nota fiscal numa única base de dados. Esse é o segundo ponto. Meu cliente se sente muito confortável quando eu digo vou gerar as informações do despacho aduanero na importação diretamente dentro da sua base de dados. A terceira informação que para mim é sensacional são os robôs. O Conexo tem uma ligação, uma conexão com os softwares oficiais, Ciscarga, Mantra, Ciscomex, ECAQ, como eu nunca vi em nenhuma outra ferramenta no mercado. Com um clique você seleciona qual é o CNPJ que você quer fazer a leitura e ele vai no Ciscarga, acessa o seu certificado digital sem aparecer algo minimizado numa gente que está instalado. vai lá ler todas estas informações, tudo que é pertinente a você enquanto importador ele vincula o seu CNPJ com o certificado de origem da máquina que foi acionado e puxa tudo, literalmente tudo. A gente calcula que é mais de 50% de todas as informações que eu preciso digitar já foram digitadas e validadas por outras pessoas. O Ciscarga e o mercante precisa ser informado a receita em até 72 horas antes da chegada da carga, ou seja, eu tenho todas estas informações lançadas lá. Com isso eu tenho algumas vantagens. A primeira é evitar a redigitação. Se eu evito a redigitação, eu estou minimizando ou praticamente zerando os erros. Alguém digitou, alguém validou, eu puxo isso para a base do Conexus e a partir desta base eu faço todo o tratamento. Segundo, economia de tempo e economia de processo. Alguém já digitou, eu já trago. E aí, gerar a DI é algo muito fácil, é algo muito rápido. A partir de ferramentas configuráveis, essa é uma informação muito importante também, o sistema é amplamente customizado, de acordo com a sua necessidade. Eu só uso o módulo de despacho, a doaneiro de importação e da parte financeira ligado ao despacho, a doaneiro de importação. Mas ele tem contabilidade, ele tem estoque, ele tem controle, ele tem tesouraria, ele tem a importação, ele tem a nota fiscal de entrada e distribuição. São muitos outros módulos customizados para a sua necessidade. Então, esses três pontos fez a gente decidir pela utilização do Conexus. Tanto na base de dados dos meus clientes, como aqueles clientes que não têm o Conexus, eu também utilizo aqui. E aí é muito simples, eu faço o cadastro. Desde a abertura do processo lá fora, o cliente colocou um pedido, tem uma proforma, eu já faço a abertura no sistema, eu faço o acompanhamento de todo o follow-up, a cada uma das fases eu lanço isso, digito a invoice, a invoice eu posso cadastrar os produtos, eu posso importar através de uma planilha e a partir desta importação, eu tenho validações de peso, de valor, de incotermes, de modalidade de transporte. Com a classificação fiscal, ele faz a leitura com outras integrações. O software que você talvez tenha para análise e leitura da classificação fiscal, pode ser integrado com ele, e ele ali já acompanhar as alíquotas. Enfim, tem muita coisa, aqui eu uso um pedaço, muito pequeno, mas esse pedaço me ajuda muito, por esses três fatores que eu utilizei. É um sistema pensado para o comércio exterior, que é o que me interessa. Boa parte dos meus clientes já utilizam, o que me permite acessar a base deles e gerar todas essas informações a partir de dados que o próprio importador digitou. Terceiro, são os robôs, que são sensacionais. Ele conecta com o Syscarga, com o Syscomex, com o Mantra, com o ECA, que traz todas essas informações e levam. Eu tenho validação dupla, às vezes até tripla, e eu tenho informações que me fazem economizar dados. Agora, é um sistema que pode atender a sua necessidade ou não. Você tem que descobrir qual é a ferramenta que você precisa. Por quê? Porque o que não pode acontecer é você não ter nenhuma ferramenta de gestão. Isso é impossível. Fazer o Syscomex, fazer declaração de importação utilizando apenas o Syscomex, uma hora você vai errar. E esse erro pode te custar muito dinheiro. Erro que começa com R$ 500,00 no mínimo. E por que eu estou falando que não é possível utilizar o Syscomex? Porque o Syscomex não tem nenhuma valida, ele não valida nenhuma informação. Ele não te dá nenhuma ferramenta para você fazer uma gestão adequada, célebre e de acordo com a sua necessidade. Então, fica aqui a minha dica. Eu vou deixar aqui embaixo um link para se você quiser conhecer. Marca aí uma... faz uma ligação para o pessoal do Syscomex, marca uma demonstração e quem sabe você também não pode utilizar esta excelente ferramenta para o despacho aduaneiro que aqui a gente utiliza há muito tempo. Eu já disse, já passei por cinco e essa foi a que melhor atendeu. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para a gente. Se você quiser conhecer esta ferramenta fantástica aqui embaixo, tem um link para você conhecer. Clica lá, pede para eles fazerem uma demonstração, conheça o que eles têm para oferecer que aqui a gente está muito satisfeito. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho